Sim, nós temos um corpo de advogados orientadores bastante estruturado hoje dentro do Núcleo de Práticas Jurídicas, além dos nossos estagiários, que são alunos do curso de Direito, que ingressam aqui, né, para fazerem o acompanhamento e aprenderem junto com esses advogados e fazerem o acompanhamento desse processo desde a fase de produção da petição inicial até a fase final desse processo, fase recursal, quando necessário for. Temos alguns históricos já de êxito em processos cíveis, criminais, trabalhistas, na justiça como um todo e isso o cidadão pode encontrar buscando os nossos núcleos que estão distribuídos dentro do Distrito Federal, aqui em Taguatinga, temos no Fórum do Riacho Fundo, no Fórum de Samambaia e temos o Núcleo de Práticas Jurídicas de Sobradinho.